Aquele bagulho lá, o cara sempre paga a bitch, tá comigo Não vale o corante, o fio Quem sou só, cê é pobinho Que a peça tá atrás do ciro Respeitar deles, não dá tão nota Eu mantenho respeito Vem, cê que é língua Meu puta, eu quero dinheiro Só mantelo, eu não peço Sem gastar nenhum cruzeiro Pé as férias, vamos pro Rio Que é só palavra, dinheiro Governo também, me rouba Agora eu roubo eles primeiro Rouba a cena, sobe o baixo E ela sabe que eu sou lindo Bandido portando o glock Que eu rime, te bato forte Mulgueira, eu só canto rock Mime, bato, fica rouco O tempo é fraco, igual o espopou Batendo nos moda-foto No scrap do Tik Tok Sexta é rock na minha guitarra Ela clica, ela sarra, meu pinta-je Então, mano, endereço, eu ganho a sua brava Ela clica, ela sarra, meu palco, faz o smash Eu queria ser cantor de rock Mas do rock eu não posso ser Sexta-feira na minha guitarra Ela clica, ela sarra, meu palco, faz o splash Love, 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 love